Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, ei! E amores, o vídeo de hoje está super legal e a Ana Lívia vai falar pra vocês o que é que nós vamos fazer. Filho, o que é que a gente vai fazer hoje? É, opte com banhinha e com chocolate. Isso, amores, nós vamos fazer chocolate para a Páscoa, né filha? A Ana Lívia vai fazer junto com a mãezinha dela, vamos mostrar tudinho aqui pra vocês. Então, bora lá! Ih, vamos! Muito bem, e pra fazer nossos doces vamos precisar de... Que é isso aqui, Lívia? Pop-ti. De pop-ti, né filha? Brinquedo preferido da Ana Lívia. Pop-ti com você, com piô e o papai também. Isso, vamos precisar, olhem só, amores. É, pastilha de chocolate, não sei como é que se chama na cidade de vocês. Balinha com chocolate pra fazer pop-ti. Hum, aí eu coloquei aqui pra facilitar. Isso daqui, chocolate pra fazer pop-ti com balinha. Isso. Pra ficar bem melhor. Isso. Vamos precisar também de chocolate em barra. Essa daqui foi a barra que a gente comprou, tá amor? Eu estou usando metade, praticamente, tá? Meu Deus. Estou usando praticamente metade da barra. E também, amores, vamos fazer nessa forminha aqui de coelhinho. Vem o coelhinho e as cenourinhas, tá? Vamos fazer. Amores, primeiro de tudo a gente vai derreter esse chocolate, tá? Em banho-maria. Olhem só, amores, derreteu tudo, ó. Rapidão pra derreter, tá? Voltamos. E, amores, derretidinho o chocolate já, olhem só. E agora nós vamos começar a fazer, né, filha? Naívia tá ansiosa pra essa parte. O que é que você vai fazer, amor? Balinha com chocolate e fazer cenoura com coelhinho. Tá, agora vamos colocar aqui as balinhas. Olha, gente, nós vamos colocar nos pop-its, tá? As balinhas. Primeiro coloca nos pop-its as balinhas. Vai, filha. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E prontinho, meus amores, aqui está o chocolate. E pronto. Amores, prontinho. Olha só, deixei 25 minutos na geladeira. Ó. Tudo congeladinho. E eu mostro sozinha. Mostra, eu mostro. E agora nós vamos desinformar. Vamos quebrar. Vamos quebrar. E ver como realmente ficou, tá? Deixa a mamãe colocar pra cá. Muita calma nessa hora. Vamos ver como foi que ficou o chocolate da Ana Lívia. Você tá animada? Tô. Deixa a mamãe tirar. Pega, filha. Que legal! Agora vamos tirar o restante pra ver como foi que ficou, gente. A Ana Lívia já está saboreando. E... Olha só, gente. O tanto que fica bonitinho. Ó. Ó. Deu super certo. Agora é só quebrar os pedacinhos e comer. Agora vamos para o coelhinho. Já desinformou bem rápido. Olhem só, amores. O tanto que ficou lindo. Deu super certo, gente. Ficou perfeito, coelhinho. É só tirar as beirinhas aqui. Olha só. A cenourinha também. Só tirar as beirinhas. Quebrar essas beirinhas. Ó. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já arrasa nessa dica e faça com seus filhos em casa, nessa páscoa. Que eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Assim como a Ana Lívia gostou. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. E ativar o sino de notificação. Para não perder nada do mundo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.